A gente já está no seu filho, eu não deixou com o meu coração Eu não sei o que eu estou achando de novo Eu não quero te dar e não, eu não quero te dar e não Eu vou fazer tudo, eu quero, eu não quero te dar e não Eu vou fazer tudo, eu quero, eu não quero te dar e não Obrigado Música 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 Música